Eu descobri como fazer um novo mini avatar de graça aqui no Roblox Com um método super fácil e simples Mas antes desse like se inscreva no canal E a palavra do dia é sorvete Todo mundo que comentar essa palavra eu vou tá dando um coraçãozinho Então pessoal vamos vir primeiramente aqui olha na parte do marketplace ok Eu já coloquei aqui a minha personagem no básico tá E agora a gente vai vir aqui olha na buçolazinha E você vai começar a pesquisar os personagens que eu for mostrar pra vocês O primeiro personagem que você vai pesquisar se chama Cindy tá bom Eu esqueci de colocar o N mas escreve Cindy Você vai tá pesquisando a personagem Geralmente a primeira que aparece como vocês podem ver ela está 100% gratuita Então você tá comprando essa personagemzinha bem aqui Pra pegar ela é só você clicar no botãozinho verde aqui E aí você já vai tá comprando a primeira personagem Agora o próximo personagem que a gente vai tá pesquisando se chama Danny Do jeitinho que eu escrevi aqui em cima E vai tá carregando aqui olha esses dois personagens Então aqui a gente vai pegar esse primeiro bem aqui Que tem a blusinha amarela Esse personagem é só você clicar aqui no verde pra tá comprando E o último que a gente vai tá pesquisando se chama City Life Woman Ou se você tiver no seu celular ou computador que esteja em português Você vai pesquisar por mulher urbana Essa bem aqui que tá escrito grátis também Essa personagem bem aqui E é só fazer o mesmo processo de clicar no botão verde que você vai tá coletando ela Para de gastar seu dinheiro comprando robux no roblox Eu te apresento um coach A melhor loja de robux barata do discord Link no primeiro comentário fixado Se você quer aprender a conquistar robux Entra no link do meu perfil Bom pessoal essa é a primeira parte do nosso avatar Agora a gente vai começar a customização A primeira coisa que eu vou fazer é vir na opção da cabeças e corpos E vamos começar pessoal Vindo na opção dos bracinhos Então eu vou vir no braço esquerdo primeiro E a gente vai tá equipando o bracinho do Danny Que é esse braço bem aqui tá bom Então você vai equipar um bracinho do Danny aqui E agora a gente vai vir no right E também equipar o bracinho do Danny que é esse com amarelo Agora vamos para as perninhas Pessoal quando você pega aquela primeira personagem que é a Cindy Você vai tá vendo pessoal essa opção bem aqui Você vai equipar essa daqui ó Neon Classic CV2 Left Leg tá Esse daqui pessoal eu sei que muita gente fica com dúvida Mas essa daqui é a perninha da primeira personagem que é a Cindy Então se você comprar a Cindy Vai aparecer essa perna bem aqui ok E a gente vai fazer agora na parte da perninha direita A mesma perna que é essa daqui que tem a letrinha C ok E tamo já quase pronto A gente precisa agora tá mudando o nosso tronco bem aqui ó Você vai clicar no tronco cara City Life Woman tá bom Mas ainda a gente consegue diminuir ela mais Vindo na parte da construção Você vai deixá-la aqui no menorzinho E vai diminuir ela no máximo tá Você pode deixar ela mais gordinha ou mais magrinha Eu vou deixar ela aqui no meio Também pessoal é importante você diminuir a cabeça tá Então você venha bem aqui na menor cabeça que tiver E sempre deixa seu personagem no R15 tá Não esqueça desse passo E óbvio como vocês podem perceber A cabeça dela ainda tá muito grande Pra gente diminuir a gente vai vir na opção aqui das cabeças Na Classic Head E a gente desequipa essa cabeça Que essa cabeça fica um pouco menor Se por acaso você quiser Você pode estar colocando alguma dessas outras tá E ver qual que você achar melhor Mas eu acho melhor ficar sem nada E agora a gente já tem a nossa personagenzinha a base Só que ela ainda não tá 100% pronta Agora a gente pode estar colocando as roupinhas Lembrando que tem que ser roupinhas pessoal 3D tá Por conta do bracinho Então tem que ser blusinhas assim olha Que vão ficar 3D Ou na parte da otherwear também você pode colocar Lembrando que essa blusinha aqui que eu tô mostrando pra vocês Elas são grátis tá Todas essas roupinhas aqui Elas são grátis e eu já ensinei no canal Como você pode pegar E na parte da calça também Você vai ter que colocar uma calça 3D tá bom Você pode colocar qualquer calça Ah na verdade não precisa ser 3D gente Aqui você pode colocar qualquer calça Porque ela tá com essa perninha aqui que é do Roblox Se eu colocar um jeans também fica bem bacana E você escolhe ali o lookzinho que você quiser Mas calma se você ainda não tem nenhum item grátis Eu vou ensinar como você consegue tá coletando um item grátis Eu vou tá colocando essa calça preta E também posso tá mandando aqui alguns acessórios Todos os acessórios que eu for mostrar aqui pra vocês Eu também já ensinei como você consegue pegar grátis aqui no Roblox E olhem só pessoal como ela ficou fofa Bora lá que eu vou ensinar pra vocês como você consegue pegar todos esses itens de graça Eu vou ensinar duas formas Se você vem aqui no seu Roblox Você pode tá vindo nessa parte e pesquisar por free Do jeitinho que eu escrevi aqui Free items tá Que seriam free itens Se você pesquisar por este nome vai aparecer esse primeiro mapa aqui A gente vai tá entrando dentro dele Olhem só como eu já tô fofa gente Sério é muito fofinha essa skin E 100% gratuita Bom pessoal se você vem aqui na parte do Roblox itens Você consegue conferir todos os itens Sério todos os itens grátis no Roblox Aqui fica só a parte dos cabelos tá Então tem essa parte de cabelo E tem essa outra parte com mais cabelo Pra quem acha que tem pouco cabelo no Roblox né gente Só isso aqui são todos os cabelos Então assim eu recomendo que você pegue todos E tem uns bem legais Tipo esse aqui que eu acho muito da hora Dá pra fazer looks bem legais Tem esses daqui também preto Loiro Tem várias cores E você pode ir experimentando também se você quiser os cabelos Pra ver como é que fica Eu já vou ensinar pra vocês como é que pega cada um deles Aqui fica a parte de algumas roupas Lembrando que pra essa skin que a gente tá usando Você só vai conseguir tá pegando gente roupas que tenha shorts tá Então foque ali nos shorts que você achar mais bonitinho Pra usar com esse skin Esse shorts por exemplo fica muito bonitinho tá bom E também pessoal se a gente vir pra cá A gente tem mais partes Teria a parte que olha dos personagens Que os personagens também dão alguns itens Por exemplo você consegue ganhar esse cabelo Você consegue ganhar essa roupa Então você pode escolher ali um personagem Que você vai pegar ele completo com a skin E com a roupinha tá Que ele tá usando E pessoal além dessa parte aqui né Dos itens que é muito muito legal Você tem numa outra parte que é aqui do ladinho A parte dos itens grátis tá Se você for lendo aqui ó A gente tem a parte dos promo códigos E a parte do evento itens Aqui são itens de evento tá Que você consegue pegar dentro do Roblox Então tem esses itens que estão aqui Que são itens de evento grátis Tem mais itens de evento aqui Olha são vários itens E é uma afinidade Olha isso gente A tela é embaixão É muito item grátis E quando eu tiver com essa coisa aqui Significa que eles acham Que não tem mais o item dentro do mapa Então se você entrar Pode ser que o item já tenha acabado Então você pode vir andando aqui olha E encontrar todos os itens Que estão grátis aqui no Roblox Esse aqui é um dos meus favoritos Eu uso bastante aqui nos vídeos tá Que são esses itens desse mapa daqui E eu achei eles por este mapa Então pra você comprar pessoal Eu esqueci de mostrar pra vocês Você pode pessoal Vim aqui olha Escolher o item que você quer Por exemplo eu vou comprar esse cabelo aqui Você vai clicar nele Vai aparecer um pop-up E olhem só Zero Robux tá É só você clicar aqui Pra tá comprando E pronto Já foi lá pro teu inventário É só você colocar agora ele lá no seu Roblox Mas se por acaso pessoal Você não quer fazer desse jeito Você pode vir no seu Marketplace Clicar nesse abusulazinho E pesquisar pelo nome Free Pesquisando pelo nome Free Você espera alguns segundinhos Que vai tá carregando aqui Tudo que tá grátis no Roblox Inclusive essa mochilinha aqui Que eu acho ela muito linda pessoal Muito fofinha mesmo Você pode fazer vários looks E aqui tem tudo Olha tem itens Tem cabelo Só que aqui não fica separado Então você tem que começar a descer E ficar de olho aí nos itens que estão grátis Por isso que eu prefiro fazer dentro do jogo Porque fica separadinho Tudo certinho Por etapas E tudo mais Tá bom Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Comente aí o que vocês acharam Desse novo mini avatar Eu gostei bastante Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau